Depois de ver este vídeo, veja o vídeo chá para inflamação do útero. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo se diverte e ganha dinheiro ao mesmo tempo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, saúde! Beleza? Hoje nós vamos falar sobre o mirtilho. Eu falei do outro chá, do outro vídeo que eu fiz sobre o alho, sobre como fazer. E agora nós vamos falar sobre este vídeo. Além de ser uma excelente fonte de antioxidante que combate a doença como câncer, evita o envelhecimento precoce. O mirtilo também ajuda a diminuir a pressão arterial, especialmente quando consumido diariamente. E por isso eu gosto muito de mirtilo. Gosto muito. Porque, além disso, sua ação parece ser mais notória em pessoas com alto risco cardiovascular, como obesos ou pessoas com síndrome metabólica. Assim, pode ser usado como complemento do tratamento indicado pelo seu médico. O ingrediente é uma xícara de mirtilo fresco, meio copo de água, suco com limão. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. E este suco deve ser consumido de uma a duas vezes por dia. Então faça aquele que dá para você beber e depois fazer outro dia. Não deixa guardado na geladeira, tá? Toma sempre fresquinho. Tchau. Tchau. Tchau.